As imagens mostram a emoção da conquista de um título mundial. A dupla Lani Matos e Rayana Servari representou o bonito Brasil. Nossa equipe foi até Vila Velha conhecer a história dessas atletas de sucesso. Lani relembra seu início no esporte. Eu comecei com futebol tem 11 anos e profissionalmente eu comecei em 2013. Então assim, hoje não é só um trabalho pra mim, mas é um hobby, faz parte da minha vida, do meu dia a dia. Mas a vida da atleta é corrida, viu? Conta aí pra gente, Lani. Eu concilio minha vida de atleta com o meu trabalho aqui na praia, meu escritório aqui na praia. Eu trabalho pelas manhãs aqui e quando eu saio eu visto a minha capa de atleta e vou me dedicar aos meus treinos, né? E pra, né, melhorar minha performance nas competições. A atleta faz dupla com Rayana. Juntas, elas brilharam e muito na Áustria, onde foram campeãs do Road Challenge 2022. Ambas são bicampeães mundiais. A gente foi representar o Brasil lá fora, né? Foi na cidade de Graça, na Áustria. E pra gente representar o Brasil, assim, é um prazer enorme. Voltar campeão foi melhor ainda. Eleita a melhor jogadora do mundo em 2021, Rayana fala sobre sua identificação com esporte. Eu costumo dizer que eu comecei desde a barriga da minha mãe, porque quando eu nasci o meu pai já tinha uma... Ele já morava na casa que eu moro e tinha um quintal lá com uma quadra de futebol e ele jogava com os amigos dele. Então eu sempre tive muito contato com esporte e sempre gostei, sempre foi futebol na minha vida. A atleta destaca a sua rotina de treinos. A gente tem um dia a dia de treino muito... Assim, a gente treina todos os dias, duas vezes ao dia. Então a gente tá bem focada nos treinos e nas competições. E é aqui nas areias da Praia da Costa que as atletas passam boa parte do tempo em treinamento. Mas engana-se quem pensa que tudo são flores. No meio dessa dupla, também existem os obstáculos. A gente passa alguns apertos por conta de patrocínio, mas graças a Deus hoje a gente tem um patrocínio muito forte, que é o Amelitmos, um grande amigo, incentivador, que ajuda a gente em tudo. Então ele tá de braços abertos pra qualquer coisa que a gente precisa. Mas a gente ainda sente um pouco de falta de outros empresários aqui, um pouco mais de apoio aqui da nossa cidade, porque, querendo ou não, não é muita, sabe? Para ajudar nos custos, as atletas contam com o auxílio do Bolsa Atleta. Eu tenho a Bolsa Atleta de Cariacica, como eu moro lá. A Lani tem de Vila Velha. Lani afirma que resiliência é o segredo do sucesso. Resiliência. É não só sonhar, mas é batalhar, não desistir na primeira queda, continuar até uma hora vai dar certo.